E o destino dessa vez é Curitiba, que virou a capital brasileira da motoshopper. Vocês vão ver já já, tá começando aí mais um vídeo do Los Condes. Se liga aí, seu louco! É hoje, para com a ideia de que paraca! Aguei esse teu unho! Estamos chegando, bom dia, beleza? Tudo bem? A Kingston Wind, cara, a primeira vez que a gente vem, já está tudo preparado aqui para o... E acredite, se quiser, a gente anda pé quente para caramba porque Curitiba está calor Antiga, essa aqui não é tão antiga não Uma tour glide, bom dia, beleza? Você viu que era eu ontem? Eu vi, mais ou menos Eu vi a moto aí, mas está trampando, velho? Ah não, faz umas fotinhos aqui e ali no canal e tal Esse é o fósser, cara, brabão, eu queria ver ele no Rasar Serpente Diz que os caras vieram regaçando descendo, a gente esmerilhou, esmerilhou Aqui a galera do Dynamite Crew, os caras fazem um monte de... Bom dia, irmão, beleza? Beleza, bom dia Esses caras ficam dando mau exemplo para todo mundo aí Bom dia, irmão, beleza? Bom dia, irmão, beleza? Beleza, beleza? Beleza, cara? 10 horas é algum lugar no mundo, né? É, já ouve, já deu sede Rapaz, sem que rebateu de ontem, né? Rapaz, nem fala de ontem, vamos deixar quieto Era para chegar aqui às 8, cheguei agora Pua Cara, chopper é o seguinte, essa cultura de chopper Começou depois da Segunda Guerra Mundial As motos da guerra voltaram, né? E aí os soldados pegaram as motos E como as motos estavam tudo arrebentadas Começaram a cortar e fazer adaptação e tudo E aí criou a cultura chopper Não tinha grana, a Harley era barata Acredite ou não, naquela época A Harley Davidson era barata E de lá, nos anos, sei lá depois Da Segunda Guerra, anos 50, 48, 47 Bombou O nosso foco são as choppers, sabe? Isso que é a nossa ideia Uma coisinha mais sezã Uma coisinha mais antiga Uma pegada mais chopper e tal É isso que a gente tenta fazer Então Está começando agora Segundo ano, né? Segundo ano já Segundo ano E a adrenalina? Ah, tá Esse ano está melhor Esse ano está melhor Ano passado estava foda O estilo chopper começou na Califórnia nos anos 50 E veio posterior ao estilo bobber As bobber eram as motos que eram aliviadas Para poder correr mais Aliviada no peso, né? Cortava paralama, tirava paralama e tudo E as choppers, ao contrário Eram motos que já são caracterizadas Pelo ângulo de caster maior E garfos mais altos, né? E normalmente essas motos Eram feitas a partir de Harley Davidson Mas também podiam ser construídas A partir do zero Criando o próprio chassi Montando o próprio chassi E construindo toda a moto A maioria dos motores A usada é Harley Davidson E isso vai bem da cultura Da Califórnia Que estava lá nos anos 50 E o Against the Wind Traz essa cultura e esse tempo todo Para os dias atuais Com as marcas da Senna Chopper e Senna Custom do Brasil E de fora também Um evento bem bacana Hora de se divertir e também de dar uma olhada nas marcas presentes no evento Muita marca boa O cara fez 1000KM e está vestido a caráter Aê, Raulzinho Olha o cara aqui, velho Esse roda, hein? Está rodando agora, pô Da hora, velho Da hora, velho Da hora, velho Vê aí, os 100 B.O. de lá até aqui Vários B.O. de lá até aqui Vários B.O. de lá Ah, é lógico Rota do Pau Velho Caraca Dá para criar Filipec na área, cara Vocês já ouviram falar de Francisco Beltrão? Achei um cara de lá Tem Puta vida E tem Harleiro lá, né? Tem Evo Tem Evo? Tem Evo ainda? Cadê a tua Evo? Tá aqui, ó Puta merda Essa aqui? Essa aí Caraca, olha o Filipec Que caceta, meu A do Filipec toda suja A do cara veio toda limpinha pra cá, porra Você lavou a moto aqui, fala real Não pode falar sobre Beltrão, tem que falar de marmeleiro Marmeleiro E eu vou te falar, Beltrão tem um único Cristo Redentor Que ele está na gravidade zero As mangas é pra cima Caraca O Joaquim tem a Joaca A Joaca é uma empresa dele O que que ele faz, cara? Sabe tua moto que é pesada Você não consegue manobrar ela Porque tem espaço pequeno? Cara, você facilitou a vida da turma, né? Mas com certeza Tá vendo? Você coloca a moto aqui Apoia ela aqui, cara E aí fica facinho de mexer nela Porque daí você mexe nela na boa, né? Você não precisa... Você faz tudo Você põe essa moto Você economiza na bateria Não precisa estar abaixando o pezinho da moto no chão Entendeu? Então quer dizer não entra... Você tem uma ideia? Essa moto faz sete anos que eu tenho Cinco anos eu estou com essa bateria E até hoje nunca troquei Eu vou fazer tudo Eu vou fazer tudo Eu vou fazer tudo Então eu vou fazer tudo Então eu vou fazer tudo Especialmente O Ritmo da Argentina Dêmero Um customizador De Damas De Buenos Aires E... Dêmero E... Dêmero Tres motos Pra cá Trajimos três uma evolução, uma evolução, toda a chopper toda a chopper é um trabalho nosso sim, inteiramente feito por nós brasileiros que ficam achando que o argentino é mais rento porque são todos muito boa gente muito boa gente do povo de Argentina então para quem é do Brasil e quer viajar para Argentina sempre será bem-vindo e vai comer muito boa carne sim, por supuesto se algum de seus amigos não quer começar a seguir recordemos qual é o nosso Instagram parece bem? ah sim ligou uma moto aqui barulhenta mas acho que dá para ouvir cara vejo o Instagram do Damas vai ver Instagram Damas Motorcycle vai lá segue e já dá um salve lá consegue os caras quem tiver em viagem na Argentina eles fazem a... ver dormir mas aí a parada é deles você tem que saber chegar não é fácil não é fácil mas falando vamos invitar sim sim então agora vamos mostrar as motos que o Daniel trouxe para cá essa Panhead está aqui é uma Panhead 1.259 coisa mais linda olha o tanque Peanut SS coisa linda choveu red cambio suicida perdão cambio suicida sim você mudou suicida sim correto nos gostam nos gostam coisas difíceis suicida não tem freno delantero sim e o embreagem é na pele sim aciona lá como se fala? como se abre o embreagem? embrague embrague e aqui ó cambio suicida é um trampo louco 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 muito belo o trabalho de vocês graças muito belo muito belo os caras são bravos estão aqui damas muito boa na gente muito boa na gente obrigado acabou acabou né Mariana graças a Deus foi um evento louco cara o pessoal está aqui finzinho de feira finzinho de feira todo mundo aqui ó tá todo mundo aí ó matos rapaziada mocinhas cara acabou aqui o against the wind o pessoal está desmontando agora fica uma galera na resenha aqui e eu só tenho uma coisa pra falar aí já de antemão agradecer o Portuga e elogiar o evento que ele fez um baipa no evento louco bacana pra caramba cara não deu pra gravar muito que a gente tem que trabalhar durante evento mas que evento top velho vocês vão ver em um monte de lugar foto instagram tem um monte de coisa que aconteceu e já fica o recado Portuga ano que vem tem que ser dois dias louco não tem jeito não velho obrigado aí por confiar na gente obrigado a todo mundo que visitou a gente aqui e veio conversar com a gente aqui durante o evento a gente só tem a agradecer a todo mundo cara que evento sensacional cara bacana mesmo Curitiba voltou pra cena caraca valeu aí galera até a próxima Siga Los Contes se liga no que eu vou falar é fácil surfar a onda que os outros falaram que é boa difícil você criar o teu caminho velho isso aí a gente tem que dar valor pra essa galera que faz evento aí que segue o caminho todos que procuram criar o seu caminho e ir solo e ir pra frente não surfa a onda dos outros não faz a sua velho Siga Los Contes se você não veio cara você vai ficar morrendo de vontade e o ano que vem você vai querer vir isso aí valeu galera